Música Uma consequência, uma consciência, melhor dizendo, uma consciência ecológica Que fala de uma estrada que vai ali para o lado da zona sul do Rio Grande Que é a Reserva do Taim O pai fez uma música para essa reserva no ano de 1994 Lançou o disco Galderiada E eu regravei ela também, recentemente E vou cantar para vocês hoje fazendo um arranjo um pouquinho diferente até do que está nas duas gravações Que é um arranjo que eu fiz junto com o Mickey Gomes no ano de 2007 Vamos conferir no vídeo a seguir Vamos lá Música Repontando horizontes, tornam imigrantes do outro hemisfério Como elas vão da estação, a meu coração, que tanto estere Ouçam gritos de alerta Que o bravo taim em toa Na voz do vento verando a lagoa Ouçam gritos de alerta Que o bravo taim em toa Na voz do vento verando a lagoa De uma reserva grandiosa e tão preciosa desse continente O assalto atropelando o pneu esmagando o capim ginocente Elas serão os predadores Ao destino que lhes resta Ser banquetis e impentes detestas Elas serão os predadores Ao destino que lhes resta Ser banquetis e impentes detestas Revoada de barretões Orquídeas e figueiras Lutra e capororoca Contrabando de primeira Se fita o pescoço preto Simbolo desse jardim Tarrão, grito de alerta Por Deus, salvei Lutain Tarrão, grito de alerta Por Deus, salvei Lutain A natureza dos talcos E o que precisar A exemplos dos nativos Remanescentes, tupis, charruas, guaranis Nossos portos vivos E coro, ponta aí Amazônia e Pantanal Irmãos do irmão homem irracional E coro, ponta aí Amazônia e Pantanal Irmãos do irmão homem irracional Somos e capivaras Traíras e judiás Quero, quero, João de Bago Jacaré, não vou atar Se fita o pescoço preto Simbolo desse jardim Tarrão, grito de alerta Por Deus, salvei Lutain Tarrão, grito de alerta Por Deus, salvei Lutain Revolada de marrecois Orquídeas e piqueiras Lutra e capororoca Contra branco tem primeira Cisne do pescoço preto Simbolo deste jardim Tarrão, grito de alerta Por Deus, salvei Lutain Tarrão, grito de alerta Por Deus, salvei Lutain E é isso aí, pessoal Gostaram do vídeo? Então, te inscreve no canal Deixa o teu like Assina a notificação Comenta e compartilhe Com todos os teus contatos E vamos crescer cada vez mais Nosso canal do Youtube Dito isso, um beijo no coração De todos vocês E até semana que vem Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Seu contatos E seu contato